Longe de atingir a meta de imunizar contra a gripe 90% dos grupos prioritários, o estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, decidiu prorrogar até o dia 30 de junho a campanha de vacinação. Até o momento, foram imunizados 66,42%, o que representa pouco mais de 3,3 milhões das estimadas 5 milhões. A vacina contra a gripe não protege contra a covid-19, apenas contra tipos de influenza, mas pode ajudar no diagnóstico por eliminação das pessoas com suspeita de coronavírus, pois as doenças contempladas pela vacina serão descartadas na triagem de pacientes que forem às unidades de saúde com sintomas gripais e informarem já ter sido imunizados. Além disso, a imunização ajuda a reduzir o número de complicações e internações por infecções pelo vírus da gripe. Quais são os grupos prioritários? Pessoas de 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas sócio-educativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, portuários, povos indígenas, crianças de 6 meses, menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos de idade, professores de escolas públicas e privadas. E dança para todos os efeitos. E a classe